Meus amigos, nenhuma zebra no sábado de playoffs da rodada divisional, semifinais de conferência. Nada! Então passaram Chiefs, passaram Eagles, e os Eagles passaram atropelando, pra ser sincero, né? A gente vai falar sobre esses dois jogos. Ontem, no jogo Jaguars e Chiefs, eu, em parceria com o Applebee's, fizemos um encontro da galera pra gente assistir o jogo junto lá no Applebee's do Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. E, cara, foi espetacular. A gente gravou umas coisas e eu queria que vocês vissem como é que foi o evento. Então, aqui no Applebee's, assistindo Chiefs e Jaguars, e vamos ver o que a galera acha que vai ser desse jeito. Rapaziada, pro vídeo aqui, com a cara do jogo, quem ganha primeiro? Jaguars! Ó, Jaguars. Acho que vai ser Chiefs apertado. Chiefs apertado. Chiefs de uma péssima. Pessoal, pro vídeo aqui, quem ganha o jogo? Vai! Chiefs, Chiefs, Jaguars! Boulevard! Tábolena! Aqui no Japper! Vai as luas aqui, tá? Calma! Quem ganha o jogo? Três, dois, um, vai! Aogo! Chiefs! Aitude de um truco! Ĝhágua! 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 Ĝh А remember! Pessoal, palpite pro jogo, lá pro vídeo. Vai! Ĝhágua! 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 Ĝhijágua! Ĝhágua! Ĝhífí! Gente, 3, 2, 1 quem ganha 3, 2, 1 vai Brasil é joggers Brasil é joggers, é isso Brasil é joggers 16 Parceria com o Canibals, os caras deram mais 3 Sempre o Canibals 53 Quarenta e oito Agora é o último mesmo Olha só, reta final do terceiro quarto 17x10 para os títulos Mas o jogo está pegado E a galera aqui está atenta Olha só, mostra aí o pessoal Tudo maluco vendo o Arrondas E aí E aí E aí E aí Muito legal né cara Tinha chope de graça Cada touchdown tinha chope Foi muito da hora Foi muito da hora E aí muita gente já quis o próximo Porque foi muito legal Infelizmente agora vem finais de conferência Semana que vem A gente vai transmitir na rede TV Então não vai ter como E depois tem Super Bowl NFL em Brasa Em que eu também quero ver a maior parte da galera lá Se você ainda não comprou os ingressos Compre Mas cara com certeza vai rolar mais disso Que foi muito, muito, muito legal Então muito obrigado a todo mundo que foi Foi um prazerzaço conhecer todos vocês Tirar foto, bater papo e tudo mais E é isso Depois da vinheta vamos falar então do jogo de Jaguars Jaguars e Chiefs E Eagles e Giants E se preparar pra rodada de hoje Porque tem mais dois jogos espetaculares Gretão, roda a vinheta Sejam muito bem vindos ao Golem Sports Meus amigos Jaguars e Chiefs Cara, vamos ser sinceros aqui Os Jaguars tiveram muitas chances De ganhar essa partida O que é bizarro Me preocupa um pouco no sentido dos Chiefs Mas me preocupa porque logo no começo do jogo Patrick Mahomes deu uma machucada boa no pé ali O pessoal ficou preocupado com a famosa High ankle sprain Que é uma lesão no tornozelo Que é um pouco mais séria Ele ficou mancando Jogou mancando Depois ele foi pro banco E depois ele voltou no segundo tempo Ainda bem fachado Mas ainda meio mais ou menos É uma coisa pra gente ficar de olho Ao longo da semana E por isso E eu vou falar a verdade Pra mim é por isso Se o Mahomes estivesse inteiro no jogo As coisas poderiam ter sido um pouco mais fáceis Mas é por isso Que os Chiefs tiveram um pouquinho de trabalho Mas vamos ser sinceros Defesa dos Jaguars Podia ter feito interceptações Que não conseguiu fazer Trevor Lawrence mandou uma bazuca maravilhosa Pro Christian Kirk E ele dropou E não foi o único drop na partida E numa situação em que os Jaguars Estavam quase fazendo touchdown O Jamal Agnew sofre um fumble E perde a bola Numa situação para gol Então Essas são três de várias oportunidades Perdidas pelos Jaguars no jogo Ainda assim Trevor Lawrence não fez um jogo espetacular Teve a sua interceptação E do outro lado Cara Esse time do Chiefs é praticamente perfeito Quando o Mahomes estava fora E o Chad Hayne foi o titular A galera lá no evento até falou Pô golem Esse cara aí é ruim Eu falei Cara Ele é perto do Mahomes Quem não é Mas Ele conduziu Uma campanha De 97 jardas Para touchdown O cara fez Tudo Que você quer de um reserva Excepcional Muito porque Esse ataque É fantástico também Mas Foi uma vitória dos Chiefs Que você fica meio assim Cara Era para ter sido um amasso Um pouquinho maior 27 a 20 Acabou que os Jaguars Terminaram o jogo Com dois turnovers Num jogo que estava bem limpo Vitória dos Chiefs Que pelo Quinto ano Seguido Estão na final de conferência Para para pensar Playoffs de 23 22 21 19 18 Patrick Mahomes Simples assim Ele estava lá em tudo isso Então Cinco finais de conferência seguidas E enfrenta Bengals Ou Bills Jogo que a gente exibe hoje Na rede TV A partir das 5 Aí depois Fui para casa Felizaço Por causa do evento E foi assistir Giants e Eagles E esse não teve nada de emoção Nada Nada E eu admito aqui Errei Eu pensei que se Fosse ter uma zebra O que não era provável Para mim é lógico Que os Eagles eram favoritos Talvez fosse nesse jogo Porque os Giants Estavam vindo da vitória Contra os Vikings Absurdos Daniel Jones Confiante E esse jogo Ele foi muito mal Muito mal Ele foi mal Mas cara Na verdade O mérito fica todo Para os Eagles Que tiveram um jogo Praticamente perfeito Ofensivamente E defensivamente O Jalen Hurts Terminou o jogo Com um rating de 112 Mas é porque ele pegou leve Num certo momento Que ele fez dois touchdowns corridos Um touchdown corrido Dois touchdowns passados O jogo corrido dos Eagles Funcionou perfeitamente Kenneth Gainwell Passou das 100 jardas 9.3 por tentativa Um touchdown Miles Sanders 90 jardas Boston Scott Também com um touchdown No jogo recebido Nem precisou tanto Mas também funcionou Devonta Smith Dallas Goddard Com um touchdown A defesa jogou Maravilhosamente bem Foi um jogaço James Bradbury Fez a interceptação Lendo os olhos Do Daniel Jones E do lado dos Giants Cara Não jogaram muito bem O jogo corrido Até funcionou Mas cara Os Eagles Abriram 28 a 0 E os Giants Já tiveram que sair Correndo atrás do resultado E o jogo acabou 38 a 7 Sendo que eles nem Precisavam ter feito Esse último touchdown Foi uma coisa meio assim A gente ganhou de vocês Duas vezes na temporada E a gente amassou Agora também Porque somos o seed Número 1 da NFC E somos um timaço Aqueles dois jogos Em que os Eagles Perderam sem o Jalen Hurts E aí o Jalen Hurts Volta jogando Meio mal do ombro Contra os Giants Preocupou a galera Mas olha como A semana de folga É importante Para a seed Número 1 E por que Que eu acho Que deviam ser Dois times Por conferência E um a menos Entrando em playoffs Como era antes Mas enfim Isso é papo Para outra vez No fim das contas Os Eagles fizeram Um jogaraço E eu estou muito curioso Para Eagles e Cowboys Ou Eagles e 49ers Que é o jogo Que acontece hoje à noite Já deixei os meus palpites Para os jogos de hoje Lá na SportsBet.io Vou deixar o link Aí na descrição Caso você não tenha Cadastro lá Na casa de apostas Parceira do Golem Sports Eu acho Que pode dar Bengals Eu realmente acho Que pode dar Bengals Eu fico indo e voltando Indo e voltando Porque me preocupa A linha ofensiva Dos Bengals Me preocupa Os turnovers Dos Bills Os Bills jogando em casa Mas eu acho Que pode dar Bengals Nenhuma das surpresas Da rodada Sim, porque eu acho Que o favoritismo Está com os Bills Do outro lado 49ers e Cowboys Eu entendo a galera falando Que a terceira defesa Da NFL Que é a dos Cowboys Pode finalmente dar trabalho Para o Brock Purdy Mas esse 49ers Não me deu nenhum motivo Para duvidar deles E não é hoje Com eles jogando em casa Que eu vou duvidar Então eu acho Que passa 49ers E 49ers e Eagles Vai ser o jogo Mais incrível do ano E Bills Ou Bengals Contra Chiefs Também Então cara Se prepara Porque a NFL Vai ficar cada vez Mais emocionante Meus amigos Obrigado por assistir Esse vídeo Obrigado por acompanharem Quem foi no evento ontem Obrigado E obrigado pelo apoio De sempre Eu estou Não sei quem jogou The Sims Quando você fica tão feliz Que fica com a barrinha branca Assim, sou eu Eu estou muito feliz De verdade Por tudo que a gente Está construindo Se inscreve Deixa o gostei Segue a gente nas redes sociais E a gente se vê no próximo Grande abraço Para todos vocês Foi Até a próxima